E tem mulher que namora, que tem burro empacador E que a roça no mato me chama, que jeito eu dou Eu tiro a roça no mato, sua lavoura melhora E o burro empacador, eu corto ele na espora E a mulher namorada, ela pode vir que nós namora Tem pioneiro inocente, no fundo de uma prisão Tem muita sogra e crinqueira, e tem violeta e filhão Os prisioneiro inocente, eu arranjo as advogado E a sogra e crinqueira, eu vou de laço dobrado E eu só leverei pro leão, como os versos estão quebrados Bariado de Barbosa e o grande Leu Getúlio Em Minadeus do Celino de São Paulo eu me orgulho Bariado não dá segurança, o seu rei das roxilhas O Paulo está ninguém contesta, é o brasileiro que brilha Quero ver cada respeito pra fazer outra brasilha No estado de Goiás, meu pagode está mandando No padrão do Valdomiro, em Brasília é o soberano O refíquio da de jala, balanceio chamoyendo Vou fazer na retira da despedida dos paulistão E deixa da rua embora, que as mulher está vindo chamando E aí, pode virar agora, toca do lado certo agora Vou tocar do lado certo agora, vou chamar o Olimpia E aí, tchau E aí, olha, tchau, e agora tem esse lado aí E aí, violenta, não foi nada E aí, muito bem E aí, manda lá